E aí galerinha do canal Simão Pecuarista, grande abraço aí pra cada um de vocês viu, mostrar aqui pra vocês aqui, tô fazendo aqui agora, vou começar a sair cá aqui, tô agitando as estacas aqui e vou mostrar pra vocês, se inscrevam no meu canal e dá aquele like pessoal, tô com a cara meio feia assim pessoal aqui, só tá quente demais viu, aí pessoal, vocês estão vendo um frio de arama aqui né, um arama, que eu botei só pra ver se eu alinhava aqui as estacas, deu certo aqui ó, aí eu peguei pessoal, que já tinha cavado o buraco por as estacas né, tinha botado agora eu vou ajeitar, aí ó, como vocês estão vendo aí eu decasquei, as estacas aqui ó, tá vendo, aí depois eu vou botar um pouquinho de terra nessa daqui, tem aquelas, essas outras duas aqui ó, eu vou deixar ela só na terra, agora essa daqui, que vai ficar no meio né, no meio da cerca, aí eu decasquei elas tudinho, aí eu vou pegar e vou encher ela aqui de cimento aqui, aí ela é fininha né pessoal aqui ó, quando vocês estão vendo ela é fininha, mas foi a que eu arrumei né, só, eu não sei o que é que algumas pessoas vão dizer se vai achar que vai ficar bom, se não vai, mas é tipo ó, aquela dali a do recanto, aí eu já encher ela com cimento e brita né, fiz tipo concreto, coloquei nela e tem essa daqui também ó, aí aqui vai ficar a porteirazinha, aí tem essa daqui, eu encher ela de cimento e brita também e aquela outra também, aí quando eu esticar o arame dessa daqui, é, para essa daqui, aí pessoal, se eu não colocar para ela ficar firme, quando eu esticar o arame elas vão ceder né, elas vão folgarem, aí eu coloquei naquela ali, coloquei nessa outra, aí nessa do meio aqui ó, só vai ficar no meio da seca, eu também vou colocar nela, porque dá uma reforçadazinha né, fica mais melhor, quando eu esticar o arame, eu vou mostrar ali também, eu já fiz a massa ali, para adiantar um pouquinho, viu, aí aqui pessoal, já está, feita aqui a massa aqui, é, tem brita nela, não sabe, só que eu deixei ela meia dura um pouquinho, mas tem brita nela, não sei se dá para vocês perceberem, aí eu, para ver se dá certo né, eu vou enchendo aqui elas aqui, e vou encher a carroça aqui e vou começar pessoal, aí aí pessoal, olha aqui ó, tô descascando essas estacas aqui ó, tá vendo, aí, tô descascando elas, vou descascando até embaixo aqui, é, porque ó, aqui como é que está aqui ó, tudo trouxa né, aqui foi quando eu vou descaver, vou botar as estacas, mas eu preciso de todos os garrotos, aí por isso que elas afogaram tudo, mas eu vou arrancar, aí aqui ó, tirei essa daqui, que é para encher ela de cimento, porque os garrotos não batem aqui né, para uma garantia, né, vai ficar melhor, aí por isso que eu estou fazendo isso aqui, vou terminar aqui, quando for depois já dá para esticar o arame já, depois eu vou amostrar a vocês aqui, quero também agradecer ao meu amigo aqui viu, é João Ligeiro, grande abraço para você meu amigo João Ligeiro, muito obrigado por tudo, ele me deu uma roda de arame gente, aqui para eu terminar o muco rosinha aqui, eu quero agradecer ele mesmo, diretamente de São Paulo, viu, ele é daqui do Norte, ele sabe como é que é o batido da gente aqui, e me ajudou mais aí, me deu uma rodazinha de arame, eu comprei, eu só tenho a agradecer a ele, vamos continuar o vídeo, aí pessoal, terminei aqui ó, de, de cimentar aqui as estacas, na verdade esse, esse vídeo aqui é a continuação, viu, vai ser um vídeo só, não é mais a continuação, porque eu, é só, fiz a tarde né, esse saco foi colocado ontem, aí ainda tá meio mola aqui, tá predificando, tá bem, já maduro um pouquinho, mas já dá para esticar o arame, agora eu vou fazer assim de, esse saco é assim, essas estacas molas né, que eu botei ontem aqui ó, eu não vou esticar o arame nelas não, sabe, tem essas aqui que eu já botei, já tá com o dia, né, que eu não mostrei a vocês, e ela tá dura aqui, já tá seca há muito tempo, aí eu vou esticar o arame dela, para essas outras aí, só as do recanto, sabe, aí vai dar certo, quero agradecer aí, mais uma vez aí, a meu amigo João Ligeiro, né, de São Paulo, me deu uma roda de arame aí pessoal, aí aqui pessoal, essa é a roda de arame que ele me deu, é a roda de arame de 250 metros, pela minhas contas dá para eu fazer aqui o curralzinho, e eu estou usando esses grampos aqui ó, não sei se dá para vocês verificar, esses grampos aqui pessoal, é uns grampinhos pequenos, tem uns grandão, tem esses aqui que são mais pequenos, ele é bom porque essas estaquinhas aqui são fininhas, e ele não racha a estaca, né, esse arame aqui não é um arame liso, porque a estaca é só fraca para furar ela no meio, com a furadeira e colocar o arame liso, e eu ia gastar um bocado também, não tem condição, sabe, mas a colar no coxo, a colar na frente, eu botei umas estacas, aí aqui pessoal, no pé do coxo aqui, eu coloquei uma estaca aqui, coloquei outra aqui no meio, e coloquei outra ali, é fraquinha, mas dá para segurar, para os garrotos não, olha aqui pessoal, está cheio de terra, danado, cavando, aí jogaram terra aqui dentro, eu tirei o daquilo, vou botar essas estacas, aí pronto, aí eu vou botar um arame aqui na cabeça das estacas, de lá, para essa e para essa aqui, que nem eu falei para vocês, que é para o boi não entrar dentro do coxo, isso não fica ruim, né, se ele entrar dentro, vai pisar a ração, vai ficar mal acostumado, quebra o fundo do coxo, aí fica ruim, aí eu vou fazer isso daí, vou botar elas meio deitadas assim, que é para dar mais apoio aos animais, aí eu estou pensando aqui, eu vou botar dois fios de arame, tem um arame liso, um pedaço ali que dá para cá, eu vou botar ele embaixo, para não cortar o pescoço do boi, e o outro pedaço de arame farfado, se der, vou colocar aqui em cima, que é para garantir mais um pouco, né, aí galerinha, é, o resto que eu usar arame aí, que vocês estão vendo aí, ó, ficou até bonzinho, sabe, eu mesmo particularmente, eu achei até legal, olha aí, eu botei cinco fios de arame, cinco arame, aí, ó, um, dois, três, quatro, três, cinco, aqui, ó, ali, porque não dá para ver direito não, pessoal, né, mas olha aí, ó, olha ali, ó, tá vendo, aí eu estiquei tudo bem direitinho, aí ficou legal, viu, aí pessoal, tem a casinha das galinhas aqui, rapaz, fiz com tudo, ó, nem de, nem desmanchei a casinha das galinhas, aí passou por debaixo aqui da casinha dela, mas depois eu vou fazer a casinha no outro canto, por enquanto eu não posso deixar, soltar os garrotos não, sabe, porque, eles vão acabar o resto da casinha delas, mas olha ali, ó, o arame aqui, ó, tá vendo aí, desse outro lado aqui, ó, e eu vou mostrar também ali no, no curral ali, o arame que eu botei ali, dentro do coxo lá, aqui, pessoal, ó, tem a estaca lá, a outra aqui, e essa ali na frente, ó, aí eu botei aqui para roubar no, não entrar para dentro do coxo, não sabe, aí eu botei aqui, ó, tem concreto ali, cimento, né, até assim aí vai ficar, fica bom, eu botei a cabeça aqui, ó, nesse meio, e quando acabar, não, não entra para dentro do coxo, então é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem aí, deixe seu like, se inscreva no canal, esse foi o vídeo de hoje, certo? e vamos lá, tudo,